ai, 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 ai Nerd, eu sei? Eu tenho um no capítulo de rodas que mandou ele pra Brando deestre? Alemanha, velho,songada galera, vamos entregar ai, ai, eu tenho um contra o pellete, ai, 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 arrompendo Saslino, братel acima a marca a Faça, rapaz, puro Ele tá com defeito aí, tá? Ah, tá, não, aqui na cauda, né? É, ele é meio perigoso, esse cara. Perdeu, ó, só o motivo, tá aqui, ó. Nossa, velho. Olha, galera. Rapaz, ele tá meio magro, tá? Tem, mas acho que ele não tá sem caçar bem, não. Mas que pancada, velho. Tá magro ele. Ó a pirâmide, a vinha. Você pegou aquela piaba, né? Galerinha, vou mostrar aqui pra vocês. Rapaz, tomei uma pancada fedor eu, tá, gente? Vou mentir, não, doeu. Rapaz. No meio do gogó. No susto, velho. Olha só, gente. Isso aí, a pirâmide é grande, tá? A piranha é grande, ó. Tamanho do buraco no rabo dele. Gigante aqui, ó. Olha a bagulha ficando. Olha aqui, essa pirâmide. Tem uma bagulazinha na lente branca. Tá atrapalhando a visão, hein? Tá. Você tá seguro aqui? Tá, pronto. Caramba, não esperava, não. Galerinha, olha, ninguém esperava, você tomeu um susto. Eu olhei assim, achei carangumatão. Eu pensei que era uma piranha, porque eu só vi o doce assim, escuro. Eu pensei, é aquelas piranhas pretas, né? Pensei. O cara tava sendo... Passa aqui, ó, no buff. Rapaz, pronto, já me recompensa. Ah, de novo! Calma, ele não é forte, né? Nem bigode, ele tem direito. Acabaram com ele. Rapaz. É, piranha, rapaz. Piranha tá detonando com os bichos aqui. Olha só o tamanho aqui, ó. E aí, vamos fazer o quê? Deixar ele pra fazer disca? Ou já tem isca bastante? Não, isca tem bastante. Então, vamos ver o que a gente faz com ele. Vamos pegar ele ali, colocar ele em cima e depois a gente vê o que a gente faz. Grande, hein? Isso aí lá no Rio Tietê tem demais. O doce também. De novo. Esse cara tá de sacanagem comigo. Olha, mais uma vez ali, vai. Vai, bota o pescocinho. Quem é que é? Por isso que alguém segura a peneira aqui, ou ele leva a peneira pra lá, né? Vai. Então, tem um caminho exato aqui. Ali, senhora tem eu. Deixa eu subir. Isca pra piranha. Não tem melhor, não. Piranha traíra, dizem. E dá um vídeo maneiro, hein? Pescando com isca de baga africana, hein? Fazer um filé dele e botar no azol. Você tá doido? Achamos nossa isca, garoto. Rapaz, que pancada. Que pancada que eu levei, velho. Pancada feia, tá? Galerinha, vamos continuar pescando. Vamos ver o que é que dá aí. Ui, do tamanho. Maicobracos. Pega aquele cascudinho antes que ele escapa. Tem um cascudinho aí nessa poça aí. Tem. Vou pegar logo esse aqui. Cadê? Não, pera aí, pera aí. Não. Eu queria ver o cascudinho. Maicobracos, cadê? Ah, esse aqui é um acantros. Macrobraco acantros esse aqui. Maicobracos. Cadê? Fumaça, velho. Deixa eu pegar nele, joga aí. Vou botar ele no azol. Vou botar ele na panela aí, hein? Essa piaba, pega aí essa piaba. Olha só, velho. Ali, ó. Tem outros camarões lá, na capocinha ali. Bonito demais, né? Mato que ela está aí, andeu. Pô, a zona. Olha aí, ó. Olha o tempo de piaba grande aí. Crenas viva. Piau. Tem um camarão lá do Piau. Vai pegar esses restantes. Tá bom, tá bom. Outro Piau. Caraca, velho. Piau demais. A pena que está tudo pequenininho. Ali, nós vamos arregaçar. Fica aí em cima de você. Vai andando por aí. No meio da... Vai, Rodrigo. Não vai mais não. Acabou de passar aqui, ó. Chega mais pra trás. O matão fica escondido aqui dentro, rapaz. Ó, passou um peixão no meu pé. Ó, tá lá no fundo. Calma aí. Deixa eu forçar um pouquinho aqui. Já estou levantando aqui. Calma aí. Não, levanta agora não. Já levantei um pouco aqui. Vai. 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 Nossa senhora, está pulando bicho na minha mão, tá? Você tem que levantar. Nossa. Já, Islan. Vai ter que ajudar aqui agora. Pega aqui, ó. Põe aqui, ó. Isso. Nossa senhora. Ih, pegou foi muito aqui, hein. Olha só o tamanho. Aqui é mandi. Mandi também? Mandi. Esse tamanho fritinho é com o outro, velho. Botar num lugar, numa caixinha lá pra você. É bom, velho. Olha, aí. É uma ração fácil, bicho. Mandizinho. Pegou uns dois, três, tá? Amarelão. Quero ver ele. Amarelão, ó. Viu só. Deixa eu ver ele, André. Rapaz, se a gente com a minhoquinha arremessando no meio aí... Vai pegar, vai pegar. Aí eu vou vincado, eu vou voltar aqui. Eu vou voltar aqui preparado. Isso aqui é perigoso. Eu tenho medo. Aqui. Ó, mandi. Ó, mandi sempre... Ó, mais aí, ó. Agora tá pegando de monte, velho. Esse baguinho dá pra botar num aquário de ciclíde, né? Vai ficar tipo aquele bague girafa lá. Lembra? É... Acho que é bague girafa mesmo, né? É? Girafa. Que fica... Tem aquela bonfona puçando fundo. Cadê? Vamos dar mais outro aqui, André. Vamos aproveitar. Esquece esse pequenininho, vamos ver se a gente pega grande. Esse aqui é aquele lá no cone. É, é verdade. Eu lembro disso. Teve um vídeo de um cara... Quer que eu tire? Calma. Eu tenho medo também de enfiá-lo. Peraí, peraí. Não, Rodrigo. Se eu soltar, ele vai voltar a agarrar mais. Calma aí, calma aí. Solta. Fiz lá pra ver a serra. Olha só. Nossa senhora. Vamos ver, André. Vamos aproveitar esse mato. Uma serrinha, ao contrário. Se isso entra num dedo, na perna... Não me fala não, que eu sofri demais, moço. Isso com panga, né? Com panga. Além do mais, tem uma toxina, né? Não, panga é pior, moço. O que mais tem veneno é panga. Olha só! O que? O sepo do peixe pulou? Pulou? Bora, moço. Vamos adiantar que não vamos pegar. Rapaz, aqui eu não vi certinho não, mas lá eu vi pular. Eu fiquei três dias internado, meu filho. Por causa de um bagra. Ai, ai. Namorado? Três dias. Caramba. Três dias e três noites. Vamos fazer um bagrezinho aqui. Galerinha, olha só. Eu vim nesse lugar aqui, eu já vim algumas vezes aqui. Rapaz, tá pulando uns peixes ali, bruto ali. Dessa vez eu vim diferente. Olha só o que eu trouxe pra eu poder pescar aqui. Eu quero pegar uns peixes brutos. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá aqui dentro. Eu fui pescar mais um, André. Ontem. Aí lá tinha... Dando umas peneiradas. Olha só. Nossa senhora, eu queria tirar com o pão e tudo, mas não vou conseguir. Deixa eu ver. Olha só. O que eu vou pescar? Maicobrachio. Ele falou assim que esse aqui é maicobrachio. É camarão maicobrachio. Esqueci o nome. É maicobrachio, diz ele. Ó, tá vendo? Galerinha, achei um cantinho. Galerinha ali, top, hein? Eu quero ver se eles vão resistir isso aqui, ó. Não tem lógica resistir um camarão desse, não. E tem mais aqui, tá? Olha o tamanho. Rapaz, eu vi uns bruto de uns peixes aqui, cara. Acompanho aí pra vocês verem a situação. Matagal feio. Vamos ver o que vai dar aqui. Vou sentar aqui, vou ficar quietinho. Vou jogar uns voos pra dentro e ver o que vai dar, hein? Eu acho que vai dar bom. Olha, galera. Olha o tamanho disso. Você tá maluco. Vamos saber o resultado agora. Peguei. Peguei. Nossa senhora. Vocês viram, galera? Perdi o camarão. Caraca, velho. Olha lá, galera. Ó, ó. Peguei. Nossa senhora. Nossa senhora. Não tô acreditando. Não tô acreditando, galera. Era grande demais. Pocou tudo, ó. Pocou. Pocou minha vara. Cheguei a rupiar, cara. Pocou a vara. Não tô acreditando, não. Pocou minha vara, cara. Rapaz, pocou tudo. Pocou tudo. Nossa senhora. Eu vou montar de novo. Eu vou lá montar de novo. E vou voltar aqui. Rapaz, duas puxadas sinistras foi, cara. Agora pocou foi tudo. Agora só chega de para. Bora lá. Vai acompanhando a gente aí, hein?